Os gajos estão prato de kitcher Blitz vai subir em Fireplace Vai para a blue, foi para a blue, blitz Matei o Ace, temos o defuser em Dining A janela em cima aqui, não pulo piano Em cima da cama, Lone Morto amado, pulo piano E as pipas acho que são... Puxou, puxou, puxou Puxar, Lone, gostava, ok Tentinho Blitz está a blue Blitz está a speed blue Segura para mim? Ai não acerto, está a puxar a blue, sei que vou correr Tudo bem, não mataste a gente, mas pode Ahn? Foi o próximo Não é, não, não é Não sei que os dois pipis estavam a... Coisa tão... Olha que eu sou um... Que digo, uma coisa